Bom, hoje vamos usar o tabuleiro Ouija pra tentar falar com os espíritos da casa Maneiro, e olha lá, eu acho que o cara já tá chegando É... E aí? Beleza Você trouxe? Daqui Do jeito que você pediu Deixa eu ver isso Uau, isso é da hora demais A gente não pode tirar aqui, beleza? Beleza, eu entendo Espera aí, esse aqui é o nosso ônibus? Será? É, ele é É logo ali na frente Cara, aquela mina tava olhando Que mina, mano? Caralho, mano! Não tem mina nenhuma Ah, deixa quieto, vai É, essa é a casa É, vamos fazer aqui Beleza Eu realmente espero que tenha dinheiro ali E uma lanterna Tá bom Tem roupa, papel e... Uma folha É, eu acho que é um mapa Espera aí Esse... É o mapa É o mapa daqui É o mapa da casa Olha, aqui é a varanda Aqui é as escadas Tem umas anotações Isso aqui Uma vez vi um fantasma aqui Isso aqui seria... Aqui Como eu nunca vi isso antes Cara, olha aquilo Isso é sangue Isso parece sangue Parece muito com sangue Cara, esse lugar É só essa parede É foda Agora vamos lá falar com os proprietários da casa Por um tabuleiro? É, por um tabuleiro Tem algum problema nisso? Beleza Isso Então, como é que isso aqui funciona? Tá A gente tem que colocar o dedo Coloca o dedo aqui Aqui E rodar o cursor Rodar o cursor? É, rodar o cursor só pra aquecer Ah O tabuleiro Aí a gente para aqui Aqui E você pode fazer uma pergunta pro espírito Então Espíritos da casa Que tem me perseguido Vocês estão aqui agora? Cara, isso aqui demora mesmo? É É, não é É, peraí É você que tá fazendo isso? É você que tá fazendo isso? Não Quem tá fazendo isso é você Não, eu não tô fazendo isso Olha, dá pra Ah, cara Pra onde esse negócio? Eu acho que você tem que parar de empurrar o cursor Eu não tô empurrando Eu nem tô fazendo força Cara, olha aqui Olha aqui, olha aqui Você jura que não é você? Eu juro que não sou eu É você Esse cara tá me sacaneando da hora Tá legal Ahn Tá bom Tá bom Tem um espírito aqui Beleza E vocês querem o quê? Parou no V Mano, se eu descobrir que é você que tá fazendo isso Eu te quebro Isso tá demorando muito Mais do que esperar Tá bom Vok Você 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 Cara, não era você mesmo que tava mexendo naquele tabuleiro, né? Não, era eu Tá bom Corredor no escuro É Cara, isso foi aqui? Mano Eu vi alguém aqui, cara Tá bom Você tá vendo? Ah, meu Cara, o que que é isso? Acredite Acredite O que que eu tô fazendo ali? Cara Olha Ah Ah, tá bom Eu não sei o que tá acontecendo aqui Vamos pegar aquela bolsa e vazar agora Vamos embora daqui Tá, vamos ir Não, calma Eu ainda não acredito Cara, é sério Vamos embora Eu sei que tem alguma coisa Ah A bolsa ficou naquele quarto Tá Cara Tá, vamos ir junto Pra não ter perigo de Tá Tá, leva Caralho Você viu isso? Eu vi isso, mano Eu acho que foi por aqui Eu acho que foi por aqui Ah, cara Tá, vai por aí Eu vou dar a porta Tá, tá bom Mas Ah, caralho Eu tô sozinho agora De O cara ali Eu Tem alguém ali Eu Eu vi alguém ali, cara Tá Eu vi alguém ali Eu vi alguém ali Mano Olha aqui Eu vi alguém ali É sério Cara Tem alguém ali Eu sei Tá, não tem ninguém aqui Vamos Tá Ah, tá Então Olha aqui Vem cá Vou te mostrar isso Vem cá Vem cá